Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu deixo mais um vídeo pra vocês Galera, essa vez aqui foi um point blank, era mais um vídeo de point blank Dessa vez aqui, estamos nessa Burning Hall aqui pra testar essa snipezinha aqui Cara, que é a PSG Elite, cara Que é uma snipezinha que eu ganhei aqui no jogo Já começamos aqui com um Red Shot Mais outro aqui, nossa senhora, hein Esse cara que é do meu time ou não? É do meu time não, esse cara tá me enganando, mano Vamos lá, já vamos matando todo mundo aqui Mano, e essa PSG é muito louca, cara, esse cara tem um silenciador E ela tem uma precisão melhor do que a outra PSG, mano Então ela é mais OP que a outra PSG E nós estamos matando tudo mesmo, BRG, é o que, maluco? Estamos matando todo mundo, estamos matando mais que a Aids E vamos que vamos, vamos luchando aqui, clã Vamos por aqui por cima E essa PSG Elite parece que é a melhor sniper do jogo, cara Só que eu tô errando todos Nossa, porque eu tô errando muito tiro, mano Você é louro, mano Errei muito os tiros com ela E vamos que vamos, clã PSG Elite Descobri qual é a sniper melhor do jogo É essa PSG, mano Não tem pra onde, mano Não tem pra onde, cara Essa PSG é a melhor, cara Melhor sniper do jogo, cara Só vai Parabéns, um game Mano, e você achando que a Barrent Ia ser a melhor sniper do jogo, né, cara Mas é essa PSG Elite A melhor sniper do jogo, mano Meu Deus, cara Até cano mais que tudo Vamos lá E eu sei que é um game Deu 120 pra todo mundo, cara Tá todo mundo de 120 no jogo Mas eu não ganhei 120 Não sei porquê Esse preconceito dá um game Pegar mais um aqui Meu Deus Meu Deus Ah, eu quero dar HS Eu não consigo dar HS, Berg Mais outra aqui Tecou agora Nossa, os gordão teca pra caralho, Berg 10 barra 3, clã Vamos que vamos Com essa PSGzinha aqui Elite Que é o que? A melhor arma do game, cara Não existe arma melhor que essa, mano Na moral Só falo o sério pra você, mano Ela é muito boa, mano Esse cara doente, mano Fica... Ele abaixa e fica Virando o corpo pro chão, mano Que loucura, mano Calma aí Meu Deus, cara Tô errando Nossa, volta, Berg Volta, Berg Vamos lá Vamos por aqui Volta só dar um percent shot Pra nossa partida Ficar uma partida sniper perfeita, hein Volta só um percent shot Boladinha, hein, clã O cara aqui embaixo Pegar mais um aqui Mais outro aqui O cara papou Vamos lá, vamos lá Vamos matando Vamos matando mais que a AIDS O cara tá ali embaixo Cadê? Nossa, mano É só na boca, clã É só na boca, moleque Só vai, clã Falta um percent shot Quase que eu dava um percent shot Falta só um percent shot Pra ficar perfeito Falta um percent shot Ontem não fui dessa vez, clã E vamos que vamos Lembrando, cara Já descreve seu like Pra fortalecer, cara Aquele seu like Ajuda pra caralho, mano Já descreve seu like Pra fortalecer E vamos lá Com essa melhor Snipe do game Calma aí, Berg Galera, lembrando Lembrando, cara Tentando fazer live Todo dia agora Então já passa no canal Ontem eu vi uma livezinha Bolado de PB Então hoje vai ter live Provavelmente Se eu postar esse vídeo Hoje na quinta-feira Feriadinho Bolado Quinta-feira hoje Feriado bolado Então hoje provavelmente Vai ter uma live mais tarde Não sei de que game Mas Já passa lá Que é nóis, moleque No canalzinho Dica dos bailes Vou tentar Sortear alguma coisa lá E tamo errando tudo aqui Tamo 17 barra 5 Aqui Com a melhor snap do jogo Ó como ele vai Errei tudo Como assim, mano? Como assim, mano? Vamo lá, vamo lá, clã Vamo lá, clã Foco no game Tamo quanto? 18 barra 6 De PSG, moleque PSG elite, moleque Ó, TQ Aquele arombado ali Meu Deus, cara Meu Deus, cara Tô errando tudo agora, mano Tirando o pé Daquele nigra ali Vamos invadir A base dos caras aqui, cara Eu quero dar um PS, mano Eu quero dar um PS Zimbolado, clã Mas eu acho Que não vai ser hoje, hein? Volta Calma, nigga Meu Deus, cara Meu Deus, mano Que doente Nossa, esse cara Esse cara tem alguma coisa, velho Ele tem alguma coisa Tipo, algum detector De bala Que a bala não pega nele, mano Ah, não Arombado Ah, não O cara pelou O cara não ganha Na trocação de snipe Puxou a faca, né Seu arombado Nossa Aquele cara ali, velho Dei todos os tiros No cara Não pegou um tiro, mano Ah, BR Agora eu comecei a errar Começou a doença agora Just Voltou ao normal agora, mano Vamo lá, clã Vamo lá, clã Volta 4 minutos, mano Vamo mais um aqui Mais outro aqui Essa PSG é uma delícia, né, cara É uma PSG da delícia, mano Vai ser o Pissing Shot Vai ser agora, hein Pissing Shot é agora, hein Não é agora É agora Ah, velho Isso é agora O cara tava doendo a fila ali, mano Não, cara Que loucura, mano Bora, bora, clã Bora, clã Sai da frente Charambada Quero dar meu Pissing Shot Pegar mais um aqui Vamo lá 24 barra 9 De PSG Cabulosa Mano, essa é a primeira partida Que eu jogo hoje Completa, velho Primeira partida Que eu jogo hoje Acabei de acordar Vamo lá Pegar mais um aqui Meu Deus, cara As vezes a bala Não pega, mano Nossa, realmente Meu Deus PSG Não me decepciona PSG Mais um aqui Bora, bora, bora Clã Bora, clã 26 barra 10 Mas vamo que vamo Com a melhor arma do jogo Nossa É a melhor, mano É a melhor Só vai Só vai Parabéns Parabéns on game Parabéns on game Ah, faleci, mano Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá É 29 Vai ser 30 frag Vai ser 30 Estão perdendo Um bag Volta, negra Volta, negra Aqui é PSG, moleque Vou virar esse jogo Vou virar essa partida Vou virar essa partida Só que não, cara Falta 3 kills pra acabar Vamo que vamo Tomo 30 barra 12 Com a melhor arminha do jogo É essa daqui Vamos dar um psixote pra terminar É um psixote pra terminar É um psixote Ah, mano E acabou a partida Clã, terminamos quanto, cara? 31 barra 13 Com essa PSG, cara Que barra, gente O que, cara? Essa é a melhor sniper do game, mano Só vai, velho Então é isso, cara Pra ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Descrever seu like Fortalecer pra caramba Aquele seu like no vídeo É nóis Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui